Ei, mamãe, será que eu posso ganhar um Baymax de presente? Olha, não sei, filho, mas a gente tem um Baymax em casa. Quer ver? Viu? Aqui está o seu Baymax em casa. Hehe. Se inscreva no canal. A história de Ron's Gone Wrong, ou no português BR, Ron Bugado, é sobre de um jovem de 11 anos de idade, chamado Barney, que tem dificuldade de fazer amigos. Mas que recentemente ele ganha um bebote, mas só que esse bebote estava com defeito, que ele se chama o Ron. Que ele até tenta ser o melhor amigo pronto para uso do Barney. Mas só que por mais que o Ron está com defeito, os dois começam a fazer uma amizade inquebrável e inseparável de uma vida de amizade. E aí sim, os dois começam a se dar bem na amizade. E agora, sendo que eu finalmente assisti esse filme lá no Cinemark em Bragança Garden Shopping ontem, que, nossa, faz tanto tempo que eu vi um filme novo de 2020 lá na Cinemark. Porque o último filme que eu vi na Cinemark foi quando Space Jamo Novo Legado foi lançado. Durante o mês de julho, é claro. Mas voltando, já que eu terminei de assistir esse filme, o que eu tenho a dizer sobre ele? Meu Deus do céu. Eu amei! Tipo, nossa! Ele sempre, ele simplesmente superou as minhas expectativas pra mim. Agora me deixa contar os motivos. Por quê? Número 1. Já faz um tempão em que a Disney deixa a Fox a fazer animações novas pros cinemas. Bom, bom, a última animação da Fox que foi lançada foi Um Espio Animal, que eu gosto de Um Espio Animal. É um filme ótimo da Blue Sky Studios. Mas, infelizmente, a Blue Sky Studios faleceu. Ah, mas pelo menos a Fox continua fazendo animações sem a presença dela, não é? Ainda bem! Ah, e sem mencionar aqui que esse é o primeiro filme de um novo estúdio de animação chamado Locksmith Animation. Que, por coincidência, esse é o primeiro filme da Locksmith Animation que eu já vi na minha vida. Tipo, agora eu vou, eu consigo ver filmes da Locksmith Animation. Apesar que ela fez só um, mas mesmo assim. Apresentando o BeBot. Ele conecta você ao mundo como ninguém nunca viu. Para você se expressar. Imaginação sem limites. Dois, assim como nos outros filmes, a amizade, na verdade, a ideia de fazer uma amizade entre o humano e o robô é muito bem feita. Três, o estilo da animação desse filme é bem esplêndida. Quatro, o filme inteiro basicamente me lembra uma versão da Fox dos filmes Operação Big Hero e A Família Mitchell e A Revolta das Mácaras. Sendo que os dois filmes são de, são filmes de robôs, né? Então, então, o Ron Bugados é um filme de robôs também. E também, não só isso, para ficar melhor ainda. Esse filme é basicamente uma versão nova do filme Robôs de 2005. 5 personagens muito carismáticos, incluindo o Barney e o Ron, que por coincidência, eles são os meus personagens favoritos. Olha só, e de fato, o design do Ron, que é esse robôzinho aqui que eu tô segurando aqui, que ele é bem fofinho, o design dele é bem fofo, até para um bebote. Número 6, falando em bebotes, todos os bebotes com o design está bem feita e bem detalhada. Todas ganharam um robô de última geração. Menos o Barney. Ele ganhou o Ron. Oi, inserir novo nome. Sou o seu, o seu, o seu. Meu bebote. Be-bote. Ah não, sério? 7. Assim como em todos os filmes de amizade, a amizade entre o Barney e o Ron simplesmente é muito bonita e fofa. E que, inclusive, esse filme vai te chorar muito. Enquanto você tá vendo os filmes da Pixar, que são bem mais tristes, mas esse daí vai chorar mesmo. Sem problema. E está sempre on. Você acha que isso é legal? Talvez tentar desligar e ligar. Inclusive, eu quase chorei, na verdade, quase chorei um pouco em algumas cenas da amizade entre o Barney e o Ron, né? Mas eu não vou dar esportes pra vocês, né? Porque vocês não assistiram o filme, né? Mas mesmo assim. 8. As piadas. As piadas ficaram mais engraçadas que nunca. Como, por exemplo, aquela piada do Ron, que sempre fica vestindo a cueca do Barney. E daí, aquele segundo lá que ele fala Vou me atrasar! Vestir a cueca do avesso! Simplesmente ri muito disso. 9. Bela trilha sonora, na minha opinião. 10. Basicamente, a minha música favorita desse filme é a música intitulada Sunshine, do artista Liam Payne. É assim que se pronuncia, né? Porque, na minha opinião, é bem divertida e grudenta. E também, quando você tá relaxando nas férias. Especialmente na praia. 11. Ótima escolha para o elenco desse filme. Que inclui Jack Dylan Grazer, de Luca. Zach Galifianax, de Lego Batman, o filme. Ed Helms, das aventuras do Capitão Cueca. E Olivia Colman, da própria Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O meu bebote, tá com algum defeito. Ele não devia agir assim. Eu não devia agir assim. Uma nova era. Eu sirvo pra fazer amigos? O Barney precisa de amigos? Ué, é claro. Ou se não, ele não vai se dar bem na escola. E 12. E, finalmente, isso daqui. Oi, Ambrósio, ou seja, Barney. Sou seu melhor amigo pronto pra uso. Hehe. E, basicamente, a minha frase favorita desse filme. Vamos lá, Ron. Seu software tá corrompido, não é? Cuidado! Precisa saber tudo sobre mim. Cabelo catanho. Altura é um metro e meio. Um metro e oitenta seria melhor. As meninas não ririam de você. Ei! Outra vez? E, será que eu tenho um ponto fraco antes de acabar com essa crítica aqui? Bom, só tem um, é claro. O meu único problema sobre esse filme É que, no decorrer do filme, ele tem vários marketings indiretos de várias marcas de tecnologia famosa, incluindo redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ou talvez WhatsApp, né? Mas, não sei. Mas, até aí, tudo bem. Mas, inclusive, ele tem umas referências à cultura pop, né? Que eu achei bem interessante, especialmente os da Disney. Porque a Disney comprou a Fox, né? E o Ron Bugado também, a da Disney. Apesar que ele é da Fox, mas, mesmo assim, é só isso mesmo. Achem o Bugado! Não vou te deixar pra trás. Eles vão te triturar. Vamos para o triturador juntos! Não! O triturador não é legal! Saca a mãe pra ver se quica, Glenda! Em conclusão, pessoal, Ron Bugado é um filme super ótimo de assistir. Eu simplesmente recomendo demais. Com certeza, é o meu terceiro filme favorito de 2021, na minha opinião. E também, no meu segundo lugar de melhores filmes de robôs de todos os tempos, na minha modesta opinião. E agora, nós temos mais uma animação da Fox a ser lançada em 2021. Finalmente, né? E ele é Diário de um Banana, no Disney Plus, em 3 de dezembro. Agora eu saquei! Então, eu vou dar para Ron Bugado uma nota de 9.8 de 10. Se você é fã de robôs, assista essa maravilha aqui nos cinemas. É bom demais! 6. Uau! Que bela experiência que eu tive, né? Então, essa foi a minha crítica de Ron Bugado. Então, já vai deixando o like, comenta, se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilhe para alguém. E se você já assistiu esse filme, ou gostou, ou odiou, ou você achou bem mais ou menos, comenta aqui, tá? Eu quero ver a sua opinião nos comentários, ok? E não só isso, o meu próximo filme que eu vou assistir em 2021, no mês de novembro, será o próximo filme da Barba Studios, barra MCU, Eternos, lá nos cinemas. Tomara, né? Porque eu já assisti, já enchi e a Lenda dos Neis Anéis nos cinemas, né? Mas vamos ver se eu consigo assistir Eternos nos cinemas, né? Mas quem sabe, né? Mas é só isso mesmo, um grande abraço e fui! Ah, e mais uma coisa? Oi, Ambrósio! Sou seu melhor amigo Pronto Brauso! E se inscreva no canal do MatheusTV! Yeah! E aí E aí E aí